Fala galera beleza? Pessoal, pela décima vez eu tô vindo nesse lugar aqui, uma palhada de milho e rapaz tá difícil viu, todo dia que eu vim aqui tô levando um azar branco embora, duas, três, duas asa branca, duas asa branca, uma voante, caramba pessoal, agora onde tem pomba é aqui viu, vou colocar aí depois que eu falar aqui, eu coloquei um videozinho pra vocês verem o tanto de asa branca que tem nesse lugar, ainda que assim, eu filmei na hora que estourou as pombas, né, que elas dão uma estoura assim, voa tudo e não dei conta de um, não tava esperando pra filmar legalzinho pra mostrar não, mas é muito mais, vocês vão ver aí ó, muita, muita, muita asa branca, mas eu não tô dando sorte, minha P35 tá com problema de vazamento, caiu de cima do carro um tempo atrás aí, de lá pra cá, foi só pra trás, não funciona pessoal, já tinha inúmeros vazamentos, já se montei, montei umas 10 vezes, não consegui tirar vazamento, mas vai dar certo, uma hora ela vai ficar boa, e aí o que acontece, as pombas tão pousando muito longe, lugar muito exposto que eu não posso ir, e eu tô com a PR900, sempre me salva, né, mas, assim, as bichas tão muito a risca, o lugar que eu tô aqui ó, é muito seguro pra mim, fiz uma serva, já vi muito milho ali, e consegui umas chamarias, amigo meu comprou, e me deu, eu achei que ele tinha comprado pra ele, mas, não comprou, mas não caça, aí me deu de presente, a chamarias é aquela da Shopee, quem usa é o Sniper Aprendiz, do canal Sniper Aprendiz, aí, lá funciona muito bem, mas aqui, elas vêm chegando, a senhora que elas chegam perto, elas caem no mundo, não param, não pousam, mas, vou continuar tentando, porque tem uma que pousou, ficou ali, e eu resolvi deixar, pra ver se as outras chegavam também, e ela acabou voando também, mas eu vou continuar insistindo, porque se funciona lá com o parceiro, tem que funcionar aqui, ué, é, então é isso aí pessoal, vou, o que der aqui, eu mostro pra vocês aí, beleza, acompanha aí, se der alguma coisa, que nem eu falo sempre, se eu tô postando isso aqui, se você tá vendo isso aqui, é porque alguma coisa deu, beleza, então, confere aí, mandar um abraço aqui pro senhor Carlos Honorato, Renato Pereira, pro Assis Brito, Juninho, Willam, pro GDias, pro, pra quem mesmo, Rafael Souza, lá do grupo, nosso parceiro, olha pra isso aí, olha pra isso, Quer ver? Olha pra isso, será que tem não? Eu não sei se o celular vai focar, se o celular não é muito bom, dá uma errada pra aquele ali ó, não dá pra contar né? Olha pra isso, será que tem não? Tinha cinco, em cima de mim aqui na árvore que eu tô, distância de uns dois metros, aqui você pode mirar nessa ó, que se você errar, você acerta em qualquer uma das outras ó, tá muito longe, bora arriscar, vou naquela lá ó, acertar, acertei, tá aí que ela não caiu, aqui, e aí, não dá pra ver, se você derrota, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. E aí, vocês vão ver, não dá pra ver, Primeira Sem pausar, galera Muito perto Ai Aqui dá um double shot Dá em nada Muito perto Caramba, que errado Galera, esqueci de De encher a PR Eu fiz uns agrupamentos ontem em casa Esqueci de encher ela E ela já saiu Depois que o disparo saiu da reguladora Não tá agrupando legal Eu vou tentar Acertar no corpo Isso mesmo Pra não perder Se eu ficar tentando headshot Não vai dar certo Ficou lá Nossa Vai cair longe Nossa, vai cair longe Tentar pegar outra sem pausar, hein Ficou lá Conferecer pro Renato Pereira Willame GDias Parcero Rafael Sousa Assis Brito Snapper Carcará aí ó, é galera, agora é hora de colher as mangas né, aí porra de manga, colhei minhas asa branca, cinco aqui pessoal ó, uma, duas, três, quatro, aí, olha o tamanho disso moço, enche a tela, cinco, aí tem duas ali para baixo, não vou mostrar o ambiente aqui não, mas eu vou lá ver se eu pego, se eu acho elas né, olha isso moço, ó, 41, 41, olha para aquilo ali, você tá doido moço, aí é monstro hein, é isso aí galera, é, resultado deu bom aí, passadinha hoje deu top, graças a Deus, baita de um frito, vou ver se eu pego as outras lá embaixo, ver se eu consigo achar, e é isso aí, oferecer esse vídeo aí para o pessoal do grupo Brasil Carabineiros, meus amigos né, do grupo Brasil Carabineiros, pessoal do grupo, pessoal do grupo Amigos do Bem, e do grupo Amigos da Caça, beleza, deixa o like aí, se inscreve no canal, se Deus quiser, se Deus quiser, em breve teremos mais, ó galera, eu vi a asa branca de longe, com a asa quebrada, ó, vou vir procurar elas, aí eu vi ela de longe, se batendo com a asa quebrada, aí eu voltei para pegar a carabina, ó, cheguei aqui, não achei mais, olha o que eu achei, situação aí, ó, o miserável do gavião pegou, que droga, velho, ela estava bem viva, se batendo, aí eu voltei para pegar a carabina, para dar mais um tiro, né, aí o resultado, ó, o carcará, levou a melhor dessa vez, agora deixa eu procurar as outras duas lá, já volta aí, o branco que eu ofereci para os parceiros, tá aí, ó, tá longe, viu, agora é outra monstra, hein, olha aí, rapaz, enche a tela, moço do céu, asa branca, monstra, ó galera, achei asa branca aqui, ó, ela não voa ainda, fica trabalhando, tá bem pertinho aqui, ó, agora ela desce, não é possível, galera, asa branca está parada, moço, no mesmo lugar, coloquei chumbo aqui, agora que eu ia dar outro disparo, ele desceu, caiu por aqui, ó, tá aí, ó, mais uma monstra aí, ó, galera, tá aí, ó, o resultado da caçada de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado aí, muito tempo sem fazer vídeo, estou meio perdidão aqui, PRzinha que nunca me deixou na mão, é, andei e vim nesses dias, pessoal, acho que em umas 10 caçadas eu fiz isso aí, agora hoje só nessa já deu isso aí, ó, ainda perdi um, né, com o carcará pegou, vai fazer o que? Faz parte, né? Scopecam do nosso irmão Sniper Carcará, tá aqui, ó, esse telefone aqui, ó, ó, esse telefone é do Sniper Carcará, eu vou deixar o link do canal dele, vou deixar o contato dele na descrição, quem quiser adquirir é o melhor Scopecam do Brasil, pessoal, eu tenho, desses 3D aí, eu tenho, viu, tem várias, mas eu não abro mão, pra mim não tem igual, não, além do preço ser muito menos da metade do valor de uma dessas daí, beleza? Não tô falando mal das outras não, mas pra mim não tem igual a essa daí não, beleza? Scopecam do Sniper Carcará, contato e o link do canal dele na descrição, é, e vou finalizando por aqui, oferecer pro galera aí, meus amigos dos grupos, é, meus amigos do grupo Brasil Carabineiros, pra todos do grupo Amigos da Caça, grupo Amigos do Bem, tá aí, pessoal, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, Bonato 72, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.